Música 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 E aí, você vai se ela e aí, ou mamãe de leve... Ok, então, eu tenho um amigo de Alagoas e de Nicar, e eles sempre dizem que eles dizem que a collaboration de um dia passos para o mundo, mas eles não me lembram. Então eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar meu telefone real quick. Então eu vou colocar o Instagram, mas eu vou colocar o Instagram real quick. Eu vou colocar o Instagram, porque eu vou colocar o Instagram, eu vou colocar o Instagram e vou mostrar o que eu vou colocar. Na collaboration é um telefone real quick. Então, vamos fazer isso real quick. Eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. Ok, você está pronta? Não, vamos lá. 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 Comionado. Emagre Yani. E é uma vez. Nós vamos lá. Ah, dois que ter aide na frente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL